Minha vizinha mais linda desse mundo, meu senhor, botei, botei, botei. Tudo bem, meu amor? Vamos falar de batom novamente, porque a gente se ama batom. A gente se ama batom, gente. Mas o que a gente se ama batom? Então, vamos lá falar dessas lindezas aqui, olha, que a Marcelle mandou pra gente. A gente, a coleção Shine Colors, coleção 5 benefícios Shine Colors. Ah, já começa, já começa deixando o like. Já começa deixando o like, já começa se inscrevendo aqui no canal se você gosta de batom, maquiagem, esses videozinhos de resenhas, de mostrar produtinhos, tá? Já se inscreve, fica aqui com a gente, meu amor. Estamos aí com vídeos de segunda a sexta-feira e vídeos extras no final de semana, ou sábado ou domingo. Então, já fica aqui com a gente, tá? Tá ótimo. Cinco benefícios, vamos achar esses lindos? Na revista, ó, campanha 4, que ela tá valendo agora pra gente. Começou finalmente. A gente tava ansiosa por essa campanha, sério, tava muito ansiosa. Aqui eles. Cinco benefícios. Aqui os batons, ó. Esse lado aqui, tá? Essa página. Vamos ver as promessas dele. Vamos lá. Fixação, cobertura, emoliência, hidratação, regeneração, tá? Esses são os cinco benefícios. Fixação, cobertura, emoliência, hidratação, regeneração, tá bom? Tá saindo por R$11,99 cada batonzinho desse, ó. Tá? Cada batom tem várias cores lindas. E vamos ver aqui qual que a Má mandou pra gente. Marciele linda, gente. Ela é muito fofa, cara. Já segue a Marciele, ó. Vou deixar o banheirzinho dela aqui, como sempre, porque é digno o trabalho dela. Vão lá conhecer o trabalho dela. Vão lá no Instagram dela. Gente, ela é uma fofa. O que você tiver de dúvida sobre abelha rainha, ou se você quiser comprar coisas da abelha rainha, vocês que são aí da região de Purangaba, ela revende abelha rainha. Então é muito legal o trabalho dela, a divulgação dela. Os posts que ela faz no Instagram dela é muito útil. É de muita, assim, qualidade. Então vale a pena vocês irem lá conhecer, seguir ela, né? E pra quem quiser ir comprar produtos, né? Ela tem também produtinhos a pronta entrega, tá? Só entrar em contato com a Linda Má, tá? Ah, e os links estão aqui embaixo também. Tem link aqui embaixo, no Instagram dela, no Facebook, do grupo lá no Facebook também. Tá tudo aqui embaixo, só clicar. Vamos abrir aqui, ó, e pegar. Ela mandou o bilhetinho avisando que era a coleção 5 benefícios. Coleção 5 benefícios. Coisa linda. Não reparem nas minhas unhas, por quê? Eu deixei ela craquelar assim mesmo, porque eu vou gravar um vídeo pra vocês de lançamento aí. Por isso que eu deixei minha unha assim. Ó, os batons lindos. Olha essa embalagem, gente. Olha esses quadradinhos fofos. Bom, ela mandou a cor Rosalie, Pêssego Imperial, Ametista e, por último, Vermelho Carmin, tá? Vamos ver aqui quais são as cores mais clarinhas pra gente começar. Eu acho que é esse daqui, ó. Eu acho que é o Pêssego Imperial. Vamos ver ele aqui na revista, qual que seria. Ó, seria esse daqui, ó. Pêssego Imperial, tá vendo? Ó, tô abrindo. Ai! Gente, que lindo! É? Ai, que cheiroso! Então, vou passar pra gente ver como é que fica nos lábios. Meus lábios hidratei tanto eles, gente. Acho que até machucou aqui, ó. Olha esse angro. Vou passar, ó. Esse Pêssego Imperial, deixa eu ver se ele é mate, o que ele é. Peraí. Ele é cremoso, tá? Esse daqui é cremoso. Ó. Ele é cremosinho mesmo. Mas não tão cremoso não, viu, gente? Ó. Como é que ele ficou. Ai, eu gostei dele. Hum, achei ele bonito. Aqui. Vou falar o que vocês acharam dessa coisinha. Hum. E ficou bonitinho em mim esse. Vocês gostaram? Ó. Tem cobertura boa. Tem cobertura bem boa. Bonito, né? Pêssego Imperial, então. Lindo. Gostei desse. Vamos para o próximo. O próximo que vamos abrir vai ser o Rosalie. Vamos achar o Rosalie aqui. Ele também é cremoso. Ó. Esse daqui, ó. Rosalie, tá vendo? Vou abrir ele. Eu amo batom rosa, gente. A gente quer pretinho assim? Fica bem bonitinho. Ai, que lindo. Olha. Que bonito. É rosinha mesmo. Passar. Ai, meu Deus. Coisa linda, gente. Rosalie também é cremoso, tá? Ó. Nossa, que pigmentado. Muito pigmentado, Rosalie. Bonito. Os dois que eu testei até agora, eles são... Não tem cintilante. Cintilância. Como ele é pigmentado, né? Ó. Gente, eu achei lindo esse. Olha que bonito. Adorei o Rosalie. Nossa, achei ele muito bonito. Gostei desse, mas... Vamos pro próximo. O próximo vai ser o ametista. O ametista fala aqui que ele já é cintilante, tá? Porque vem marcando aqui, tá vendo? A bolinha é cremosa, quadradinha, cintilante. E o ametista, que é esse daqui, ó. Tá com quadradinho. Então fala que ele é cintilante, tá? Então vamos abrir. Vamos abrir você, ametista. Tá? Ele parece ser um roxinho, sabe? Ai, que bonito. Olha. Olha que bonito. Ametista esse. Muito bonito, né? Passar ele já. Ele é cintilante. Minha boca também é vermelha aqui, ó. Mas não é de batom não, gente. É que ele tá... Eu esfoliei muito. Ó. Vou passar. Mas ele não parece... Ah, ele é assim. Ele é pigmentado também. Ai, tem uns brilhinhos. Ele... A cintilância dele é bem leve, ó. Tem uns brilhinhos, sabe? Nossa, eu amei esse. Glitter. Ó. Parece que é uns glitter. Ai, que lindo esse batom. Olha. Muito lindo. Muito bonito. Nossa. Apaixonei nisso também. Gente, eu tô amando o batom assim, mais molhadinho, sabe? Ele gosta de batom mate, hein? Mas esse... Eu tô gostando dele, sabe? Desses mais molhadinhos da Abelha Rainha. Amei esse ametista. Muito ametista? É. Muito lindo esse ametista. Olha que coisa linda. Amei esse, má. Nossa, amei todos até agora. Vamos para o próximo. O último é o vermelho carmim. Vamos achar que o vermelho carmim... Carmim, que também é cremoso. Ó, esse daqui, ó. Ele também é cremoso. Tem uma bolinha. Ele é cremosinho. Vamos abrir ele aqui. Maravilhoso. Mãe, eu amei todos, amiga. Gostei de todos. Todos mesmo. Essa vez eu gostei de todos. Vou abrir. Eu virei a câmera. Vocês viram que eu virei a câmera? Pra pegar bem a cor dele. Então, só ver se vocês gostaram. Ó. Ai, que bonito. Poderoso. Olha. Que poderoso esse vermelho, cara. Será que é pigmentado? Às vezes na bala assim é super forte, né? E passa na boca e não tem muita pigmentação. Então, vamos ver. Passa. Ai, é assim, ó. É pigmentado sim. Paro de graça. Ai, que bonito. Nossa. Ó. Gente. Gente. Que lindo, cara. Olha. Eles têm um efeito tipo gloss. Sabe? Ele tem um efeito meio gloss, assim. Ele é um cremosinho, mas meio gloss. Por isso que fica bonito, assim, na boca. Eu tô gostando, gente, dessa ideia de botão mais cremosinho. Olha que bonito. Lindo. Todos lindos. Eu amei. Nossa. Esse daqui ficou espetacular. Amei todos. Todos. Muito lindos. Muito lindos mesmo. Aqui está todos os batons. Muito bonitos. Marciélia, amor. Você arrasou muito. Essa caixinha. Olha que coisa linda esses batons. Muito bonitos mesmo. Maravilhosos. Pigmentação boa. Eles são realmente hidratantes, sabe? Você sente a boca hidratada. Bonita, olha. Lindos. Muito bonito. Mas eu amei. Amei muito. E é isso. Esse é o vídeo, meu amorzinho. Se você realmente gostou desses batons, eu quero ver o seu like, tá? Eu quero ver o seu like. Quero ver a sua inscrição aqui no canal também, meu menem. Quero ver vocês aqui mais vezes, tá? Principalmente você que não vem por aqui. Seu rostinho lindo, novo. Seja muito bem-vindo. E fique. Fimha pra ficar. Tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês já tem essa linha. Se vocês gostam. O que vocês acham. Se vocês gostam de batom cremosinho. Eu tô gostando muito dessa vibe de batons cremosinhos. Depois que a Marcele começou a me enviar, eu comecei a usar mais. E tô gostando bastante dessa vibe, dessa modinha de batonzinho meio glórico. Tá, neném? Um beijo no seu coração. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Te espero aqui, ó. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Tá bom? Um beijo e até lá. Um beijo e até lá.